E aí minha gente, tudo bem? Beleza? Bom, pra você que não conhece, inscreva-se aqui no canal, dê seu like, ative o sininho, digite aí seus comentários também, porque sabe, a galera que tá aqui sabe que eu gosto de responder, eu dou uma curtida nos comentários, enfim, tá? Mas não vou perder tempo não, pra você que é novo nesse canal, saiba que a gente não fica perdendo tempo, não fica com lenga-lenga, a gente vai direto ao ponto por aqui. Pra vocês que gostam daquelas análises, vamos voltar com uma agora. Eu tava pensando, eu tava lendo muitos comentários aqui, desculpa, é muita gente, o canal tá crescendo, então cada vez mais comentários, então não consigo me lembrar do nome das pessoas, mas assim, muita gente indignada, com razão, com a atuação do Flamengo no jogo contra o Atlético Goianiense na última quarta-feira, né? Essa derrota caixapante por 3x0, que deixa o Flamengo lá na lanterna, isolada no Campeonato Brasileiro. E muita gente falava assim, pô, e você perdeu que o time do Abel, como é que pode e tal, não sei o quê. De fato, né, o Domenech estragou o time nesse jogo, o que rendeu até uma reunião dos jogadores com ele em Goiânia, tá? Esse é o bastidor pra você. Mas não teve guerra, briga, não teve nada disso, foi na paz, mas foi um negócio tipo porra. Tudo bem, você tem suas ideias e tal, mas pega leve, não dá pra treinar, foi aquilo que a gente falava ontem aqui nesse vídeo, nesse canal, né? Pô, não dá pra treinar, não vai dar pra gente assimilar tudo o que você quer, então vamos um passo de cada vez, né? Mas assim, cara, eu fiquei impressionado, o que mais me impressionou nesse jogo contra o Atlético Goianiense, dentre tantas lambanças, foi como ele conseguiu, em dois jogos, acabar com a melhor dupla de atacantes do futebol brasileiro em 2019. Mas assim, de longe a melhor dupla de atacantes, né? Bruno Henrique e Gabigol. Aí eu falei, peraí, o pessoal tá falando muito que o Flamengo, porque você sabe muito mais de futebol do que eu, né? Na rádio eu sempre falo isso, pô, o ouvinte manda mensagem, tem umas análises que chegam por aqui nos comentários, porque eu bato palma. Aí eu falei, pô, deixa eu pesquisar isso aí, né? Então eu recorri ao bom e velho Sofascore, que pra mim é a melhor plataforma de estatísticas, pra ver se a minha tese batia com o que tava no papel e de fato bate. Essa análise vai mostrar pra você por A mais B, porque Domenech Torren de fato repetiu o padrão do Abel Braga para estragar a dupla Gabigol e Bruno Henrique. Vamos começar com o Bruno Henrique. Eu peguei o posicionamento do Bruno Henrique em um jogo da gestão Abel Braga. Escolhi o jogo contra o Penharol, aquela derrota por 1x0 no Maracanã, tá? Você vê aí o mapa de calor do Bruno Henrique naquela partida, bem concentrado ali pelo lado esquerdo, né? Quase na linha lateral, né? Ou seja, um ponta esquerda, um Robson Cruzoé isolado ali na ponta esquerda, né? Aí, pra não ser injusto, eu pego agora o posicionamento do Bruno Henrique no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo não jogou mal. E principalmente no primeiro tempo, você vê aí o mapa de calor do Bruno Henrique, as manchas mais escuras dizem respeito aonde ele mais ficou no campo, tá? E aí você vê que ele com movimentação ali pela grande área, né? Muitas vezes próximo ao gol, também pelo lado esquerdo, mas mais parecido com o que aconteceu com o Jorge Jesus. Aí, gente, vou mostrar pra você agora o mapa de calor do Bruno Henrique no jogo contra o Atlético Goianiense é assustador. Vamos lá. Olha aí. É assim, é vermelho. De tão intenso que foi esse isolamento do Bruno Henrique do lado esquerdo, repetindo o padrão do Abel Braga, gente. É isso. Vocês tinham razão. E eu tô mostrando aqui por A mais B que ele estragou o Bruno Henrique. isolando o Bruno Henrique na pontiqueta. A gente já tinha, evidentemente, feito essa análise ontem de manhã, mas olha isso, gente, né? Isso é esse exato, não tem erro, tá? Dissecar o Bruno Henrique. Agora, Gabigol. Também eu escolhi um jogo do Flamengo na gestão Abel Braga, que foi um jogo contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado, antes da pausa pra Copa América. Você lembra aquele sufoco com o do Rodrigo Caio no finalzinho? 3x2 pro Flamengo. Bota na tela aí. De novo, só faz cor. Olha o posicionamento do Gabigol, gente. Foi até difícil colocar aí o... escrever, né? O Gabigol pra... Porque ele tá no campo inteiro, né? Na lateral direita, predominantemente no meio campo. Tudo bem no centroavante, né? Tudo bem no centroavante. Olha só que coisa, né? Tá vendo, então, aí o posicionamento do Gabigol com o Abel Braga, tá? Agora, voltemos a 2020 mostrando assim como o Bruno Henrique o Gabigol no jogo contra o Atlético Mineiro em que o Flamengo, repito, não jogou mal, tá? E o Gabigol não foi bem porque perdeu o gol pra caramba. Bota aí na tela, vamos lá, olha só. Tá aí. Gabigol jogando mais perto da área, tá vendo? É como tem que ser um centroavante, né? Ou seja, Gabigol e o Bruno Henrique muito próximos, né? Você viu o mapa de calor do Bruno Henrique contra o Atlético Mineiro, e agora no Gabigol você vê que os dois de fato estavam muito próximos ali, tá? Agora, Gabigol contra o Atlético Goianiense no vexame de quarta-feira. Tá aí. Pelo lado direito, né? Longe da área. Ou seja, assim como o Abel Braga, Gabigol no lugar em que é menos letal no campo, né? Longe da área. Bom, gente, tá explicado ou não tá? Ah, é claro que esses jogadores tiveram chances, principalmente o Bruno Henrique no jogo contra o Atlético Mineiro. O Gabigol perdeu dois gols que ele não costuma perder no jogo contra o Atlético Goianiense, mas está provado aí por A mais B que de fato o Domenech estragou os dois pelo posicionamento dos dois. Você acha que os caras vão lá e falam não, eu vou jogar mais por aqui hoje, mais por ali? Não. São instruídos a fazer isso. O Bruno Henrique a gente já explicou aqui a tal amplitude do Domenech Torré. Só como o Ventinho jogou pelo lado direito, aberto pelo lado direito, não tem o mapa de calor dele aí, mas é mais ou menos o equivalente ao do Bruno Henrique e o Gabigol longe do gol quem ficava na área, né? Ainda assim, o Gabigol com o olho ficava por que ele saia da área? Porque ele estava sozinho, isolado lá, o plano era esse, ele ia ter duas pontas bem abertas, Bruno Henrique pela esquerda, Ventinho pela direita e o Gabigol lá no meio. O Gabigol é pequenininho, não é essa dele, né? Então ele falou, vou sair um pouco da área aqui. Deu no que deu. Tá bom? Então tá claro aí, tá mostrado por A mais B. aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, a gente entrega o que a gente vende lá na Thumb, no título, você entendeu aqui por que e como o Domenech Torren estragou o Gabigol e o Bruno Henrique, tá bom? Virando a página aqui, eu recebi muitas críticas ontem neste canal, e vocês têm todo o direito de fazer essas críticas, a gente aceita aqui. Quando eu falei assim, do Ilharão sendo mais indicado do que o Thiago Maia pra jogar improvisado na lateral direita. Gente, eu tô falando em improviso, em nenhum momento eu falei, olha, essa é a melhor opção. Eu falei, se é pra improvisar um, que seja o Ilharão. Porque o Thiago Maia é canhoto, nunca jogou pelo lateral direito na vida, nunca jogou pelo lado direito na vida, você viu aqui, no vídeo publicado ontem, o posicionamento do Thiago Maia jogando jogos na carreira dele, né? Um jogo como meia esquerda, um jogo como lateral esquerdo, e 113 jogos, ou como volante, ou como meia centralizado, tá? Então a ideia de estapafúrdia é colocar o Thiago Maia na lateral direita. E o Arão jogando como meia direita, já, então com mais frequência. Então, por isso, mas o certo, na minha opinião, agora eu vou dar minha opinião, aquilo era a informação, agora eu vou dar minha opinião, já que eu fui estimulado por vocês. promover o Mateuzinho de novo, sabe? Vamos com o Mateuzinho aí, eu li umas histórias ontem de Zabaleta, Valencia, Valencia até um jogador que era, que, que, o Ferroson, que o colocou como lateral direito, né? Ele jogava mais adiante, né? Quase com meio atacante pelo lado direito, ponta direita quase. Ali foi recuando, recuando e deu nisso. Então, e Zabaleta, né? Zabaleta, quando saiu do Manchester City já, acho que não rendia, não sei do futebol brasileiro, culpadão para o futebol brasileiro, mas particularmente não gosto dessa ideia, não. Caso ela exista, né? Caso ela exista, só estou analisando aqui essas especulações. E, de qualquer maneira, só seria possível mais adiante. Mas eu não, assim, a ideia, para mim, fundamental, da história promover de novo o Mateuzinho para o profissional, ele vai ter que treinar, evidentemente. Acho ele melhor do que o João Lucas e eu acho também melhor do que improvisar, né? O Ilharão, ou seja, o Ilharão por aí, concordo, tem uma pessoa que falou aqui, ó, o Ilharão é muito lento, concordo. Mas, eu acho que sabe jogar por ali se for preciso, tá? Não pode ser uma opção, não há opção, pode ser uma opção, né? E o Thiago Marraia, gente, definitivamente não, não rola. Beleza, pessoal? Mais tarde, a gente repercute aqui com um vídeo no canal ou com um live, vocês digam o que vocês preferem, a coletiva do Marcos Braz, que começa a uma da tarde no horário de Brasília. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela companhia, fiquem bem, bom final de semana a todos, fiquem saudáveis, se cuem, e tchau, tchau. 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 Tchau.